Música Música E faz chorobos E vamos já lá E faz tudo e já lá E vou ver E tu que Deu a vara E junto de glória E só esquece o mano Cá três pindão E nas mãos E no chucar Cá e hora E vou ninja Zman e mi chai Te mudare E só mam pra Da sve to Te marare E chunde glória E só esquece o mano Cá três pindão E nas mãos E no chucar Cá e hora E vou ninja zman E mi chai te mudare E só mam pra Da sve to Te marare E só mam pra E se não me chai E se não me chai A gente me chai E se não me chai E se não me chai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL